Eu amo de paixão, gente. A nacional tem muita tradição. Ó, marcas top, que a gente adora, que a gente ama, gente, que cai bem, que tem tradição. Você vai ver agora, gente. Olha, calça jeans, Pierre Cardin. Isso aqui é um sonho de consumo, gente. Pierre Cardin. Só que aqui é R$ 179,90, por isso que vende muito o ano inteiro. Olha essas bermudas, gente, que chegaram. Olha essa bermuda. Olha essa colorida. É a coisa mais chique do mundo, gente. Palmiro Romani sabe tudo. Meu amigo Palmiro, que é um artista. É abençoado por Deus. Olha essas regatas com malha gostosa. Só R$ 39,90. Olha essa cor verde, gente. Só R$ 39,90. Olha essas camisetas da High Steel, gente. Olha a textura, a gola V. É outro papo. O polo também, aqui da High Steel, gente, é R$ 99,90. R$ 99,90. Mas olha a diferença de colarinho. Olha o tecido. Olha o caimento. Olha esse azulzinho. Imagina só essa cidade presente, com uma calça jeans, uma bermuda. Só R$ 99,90. Amarelinho, para chamar dinheiro. Só R$ 99,90. Aqui tem de tudo, gente. Marcas Top, é Zorba, é Lupo, é High Steel, é Pierre Cardin, é Fidelis e muito mais. Onde fica a Moraes Barros? Entre a Governador, antes de chegar na Governador, quase esquina na Governador, o telefone está aí, mas procure, gente. A Geni, a equipe dela, que as meninas aqui são maravilhosas. Está dado o recado à Nacional. Tchau, tchau.